Steven Spielberg falou com a imprensa em Paris e explicou a experiência de ter um animal como protagonista no filme Cavalo de Guerra. Não chamaria um cavalo de ator? Um cavalo é um cavalo. A atuação do animal foi estabelecida por treinadores profissionais. Eles amam o cavalo como todos nós passamos a amar. O cavalo foi um rei dos cacos, ou seja, ótimo na improvisação. Este é o primeiro filme que faço sobre um cavalo. Lembro de Indiana Jones e de todas aquelas cenas com Harrison Ford montado no cavalo. Em nenhum momento me preocupei com o animal, nem mesmo olhava o cavalo. Quando editava o filme, só observava o Harrison. Agora fui forçado a focar no cavalo. Eu pensava, esse cavalo pode segurar um filme inteiro? Bom, este foi o grande desafio. Cavalo de Guerra, indicado ao Globo de Ouro, é apontado como um possível candidato ao Oscar.